Olá, bom dia a todos e a todas, mais uma vez aqui para falar para vocês e desta vez o assunto é agradecer hoje o canal Roça da Libertação de aniversário de dois meses e a nossa família se surpreende com a quantidade de pessoas que está acompanhando esses trabalhos, são 326 pessoas, pessoas que estão se identificando como amigos, como irmãos, companheiros, companheiras que estão dando sugestões, que estão se comunicando, entrando em contato. No princípio a gente imaginava assim, nós vamos falar para as pessoas da nossa experiência e as pessoas vão aprender, vão assim ganhar alguma coisa com isso, só que a gente fica muito feliz em saber que nós estamos ganhando muito também. Está havendo troca de experiência, as atividades da nossa propriedade já estão se ampliando. Quero citar por exemplo o professor Ivanildo, lá de Recife, que está bastante preocupado em relação à ração dos pocos. Professor, eu já comecei a fazer a experiência que você sugeriu, do milho, de um quilo de milho, transformar em dez quilos de ração, por exemplo. Eu já estou fazendo a experiência, no último vídeo eu mostrei um pouquinho disso, depois eu vou falar mais sobre isso. Enfim, todos se sintam representados na pessoa do professor Ivanildo, que está preocupado que a Roça da Libertação tenha mais produção, tenha mais qualidade, qualidade. E a nossa grande busca é essa, né? Que tenha mais produção, que tenha mais diversidade de produção, que tenha mais vida, que se amplie esta libertação. E nós estamos muito felizes com os comentários de vocês, com as visualizações. Grandemente ao canal Mateusinha Esperantina, desse jovem, esse jovem corajoso, um jovem muito, muito amigo. Agradecemos também ao canal TV Chicão, que colaborou muito também, para que o canal Roça da Libertação tivesse esses 326 inscritos até aqui em dois meses. Ficamos muito felizes com a contribuição deles também. Escrita, mas que visualiza, a gente agradece muito também. Enfim, imagine que essa árvore que está aqui atrás de mim, que seja um buquê, um buquê de flores. Então a gente entrega esse buquê de flores a todos vocês que estão inscritos e a todos vocês também que visualizam os vídeos que a gente grava, porque é uma grande missão. Então, aquilo que é bom, aquilo que liberta, aquilo que constitui a dignidade, deve ganhar o mundo, deve ganhar espaço em todos os corações. E a grande missão nossa é essa. E dizer para vocês que ontem choveu, ontem choveu aqui na comunidade, aqui na região de Esperantina, choveu 7 milímetros. Uma chuva bem fininha, mas bem demorada e nos alegra muito. Então, essa novidade de ontem. Estamos aqui no meio de novo, dessa harmonia, dessa vida que quer ganhar mais vida e que vai ganhar mais vida com a contribuição de todos vocês. E, mais uma vez, eu repito o convite. Estão convidados a conhecer, a vir aqui presenciar. E é isso. Muita paz para todos vocês. As bênçãos que vocês todos nos desejam, eu desejo a vocês também. Que as bênçãos do Deus vivo, do Deus da libertação, alcancem o coração de todos vocês. E que a gente possa viver cada dia mais alegre e muito mais feliz. Um abração, valeu.